Nós estamos aqui com o psicólogo e psicoterapeuta Roberto Sávio, que eu quero pedir a ele uma opinião do e-mail que eu recebi, Sávio, do Mônica, é o seguinte, do Luan, que diz que tem 16 anos e que não consegue chegar perto das garotas, não tem coragem e os amigos estão zoando ele. Isso é uma coisa da idade? Ele tá numa fase correta ou é alguma coisa pra ele se preocupar? Bom, ele tá com 16 anos. 16. Então ele tá bem na idade que tá forando aí no corpo dele, na mente, no coração dele, novos desejos, novas emoções, novos interesses, né? E tá surgindo interesse pelas meninas. Nesse caso do Luan, eu vejo três questões aí. Uma que é, ele com ele mesmo, como que ele se sente seguro, tanto pra lidar com as meninas, quanto pra como lidar com os amigos, né? E isso vai bater bem de como que ele se vê, qual a imagem que ele tem sobre ele mesmo, se ele se sente seguro, se ele se sente bonito, se ele se sente atraente, se ele tem palavras pra chegar até as meninas, né? Essa é a primeira coisa de como ele se vê. A segunda é, como as meninas, às vezes é igual andar de bicicleta. Você só aprende a andar de bicicleta andando. Você só vai aprender a conhecer, encontrar as meninas, conversar, conversando, virando amigo, colega, conhecendo o mundo feminino aí, do que as meninas gostam, o que elas escutam, o que elas curtem. E a terceira coisa é como ele se relaciona aí com os amigos também, porque os amigos estão zoando ele, estão mexendo com a imagem dele e sabem que é um ponto frágil dele. Talvez algumas atividades que possam ajudá-lo, ele pode pensar em fazer uma arte marcial, que vai trabalhar bem a energia dele, a postura, de como ele se coloca, de como que ele enfrenta o mundo e de como ele se defende. E pode procurar um psicólogo, pode procurar um psicoterapeuta, porque essas mudanças na gente são paulatinas, são lentas, mas são significativas também. Agora, sabe, quando ele diz que não consegue chegar, não tem coragem, tem um pouco disso mesmo, da autoestima baixa, dele se achar ou mais feio ou mais inseguro, ou menos competente pra segurar uma abordagem dessa? Isso aí, tem alguma dica que você possa dar pra ele? Bom, a gente pode levantar hipóteses e uma delas provavelmente está dentro da comunicação dele, como que ele se sente quando ele está falando, quais são os pensamentos que ele tem, quais são os assuntos que ele tem. Então, quanto mais temáticas, saber questões diversas, então ele vai ter mais conteúdo pra compartilhar, pra conversar, pra dividir com as pessoas. E assim ele vai poder também discutir sobre o que as meninas estão falando com ele, então ele vai ter assunto, né? As pessoas dizem que as mulheres são mais do ouvido, elas gostam mais de ouvir, as meninas são mais propensas a isso. Talvez seja por essa via mais fácil, pra ele conseguir atingir os objetivos dele, no amor aí, nos romances. Obrigada, show, valeu. Roberto Sávio, dando uma dica aqui pro Luan. Tamo junto. Tamo junto, valeu.